Música Aqui você encontra portas, janelas, forras, acessórios para marcenaria e madeiras em geral. Música Não há dúvidas de que os empresários brasileiros enfrentam um momento difícil na economia, especialmente os empresários do Nordeste, por causa da seca. E ultimamente, algumas situações têm feito a situação se agravar, no caso aqui do Nordeste, especialmente na cidade de Parelhas. E é por isso que nós estamos aqui hoje com o Armando Oliveira, que é consultor do Senai em São Paulo, para falar especificamente sobre um setor muito importante aqui no Ceridó, que é o setor ceramista, que além de estar enfrentando esses problemas com relação à economia, com relação à seca, a Índia tem enfrentado um grande problema, que é com relação às licenças ambientais, e as cerâmicas do município de Parelhas estão com sinal de alerta, ó, bem aceso. Aqui do meu lado, o Armando para explicar. Armando, qual que é essa situação hoje que as cerâmicas aqui da região enfrentam? Olha, bem crítica, porque todo o órgão ambiental, eles estão fazendo linha dura com relação à licença, em relação ao problema de poluição. Um problema grave aqui em Parelhas é que nenhuma cerâmica com forno caíra atende às necessidades e exigências do órgão ambiental. E o maior problema é que os órgãos estão dificultando tanto, estão pesando a vida do ceramista, que eles não estão permitindo mais, é que ninguém saia com licença nenhuma, não tenha licença provisória. Antigamente se trabalhava muito com licença provisória, hoje não existe mais isso, né? Ou você atende 100% ou não atende. Mas você falou da questão dos fornos caíra, que, para explicar para quem não entende, são aqueles fornos abertos e tal. Mas aqui na cidade a gente já tem cerâmicas que não utilizam mais o forno caíra. O caso da cerâmica de Cicido, da cerâmica de Tavares, acredito que outras também já estão se adaptando. Mesmo assim, essas cerâmicas enfrentam esse problema de licença ambiental? É, corre o risco. Não é só o fato do forno ser coberto ou ter chaminé que você evita, você tira o problema da poluição. Tem que ter um controle de emissão de gases. Esse controle é feito através da combustão. E todos os funcionários teriam que ser treinados para isso. Essa determinação é uma determinação nova? A fiscalização está sendo nova agora ou sempre teve isso e agora se complicou mais? Não, sempre teve. É que os órgãos ambientais, eles se preocupavam muito mais com a relação à cerâmica, com relação à licença ambiental de jazida. Depois se preocupou demais com o problema da lenha. E hoje a preocupação maior é com relação à poluição mesmo, emissão de CO2, dióxido de carbono. Então, assim, para explicar melhor, por que as cerâmicas aqui estão com sinal de alerta ligado? Pode ser que as cerâmicas em parelhas venham a fechar atualmente? Olha, eu acredito que se realmente o órgão ambiental vier com uma fiscalização e se a cerâmica não tiver a licença ou com uma licença provisória ou ele esperando uma licença, ele não vai ser liberado. Ela vai fechar. E aí a gente estaria falando assim num prazo de quanto tempo? Para que se resolva e se não se resolver isso que o senhor está falando vai acontecer? Olha, por exemplo, se eu tiver uma cerâmica com uma licença que está vencendo agora, em março, por exemplo, se ele não tiver com a cerâmica preparada para receber uma análise técnica para comprovar a relação de emissão de gás, a quantidade permitida por lei, ele vai ser liberado. Ele não vai ser liberado. E aí não tem como se falar de prazo, a gente não sabe quando é que uma fiscalização iria comparecer. A fiscalização, ela vai vir a partir do momento que a sua licença vencer. A partir do momento que eu der a entrada num pedido de renovação de licença, a primeira coisa que eles vão pedir é um laudo técnico de queima dos seus fornos. Então, aqui em Parelhas, tirando três cerâmicas, que já possuem esses fornos, que já estão... Quais seriam essas cerâmicas? A cerâmica Tavares, a cerâmica do Branquinho, que ele tem o forno já com chaminé. Pronto, então seriam quatro cerâmicas, a de Áureo, a cerâmica Tavares, a de Branquinho? A Áureo agora é um produto, é um forno novo, é um novo forno, é um novo sistema que foi feito agora, é um novo projeto de forno. É diferente dos fornos já existentes aqui na região. Então, inclusive, o Áureo já recebeu a licença, já foi aprovado um laudo técnico sobre a emissão de gases. Porque existe uma tabela para se cumprir a emissão de gases. Ela vai até, no máximo, oito ppm. E a dele foi receber o laudo com dois. Isso, para nós, foi até uma surpresa, porque isso quer dizer que foi colocado tudo em prática aquilo que foi ensinado. Agora, tirando essas cerâmicas aí, infelizmente, aquelas que forem vencendo as licenças, elas não vão ser renovadas. Mas esse processo é muito longo, é um processo, além da burocracia de se conseguir, a situação de adequação é muito longo? Não, o investimento de qualquer cerâmica hoje, tirando algumas cerâmicas do Sudeste, por exemplo, que os investimentos, nós estamos falando na ordem de 10 milhões de reais, aqui nós estamos falando de investimento na ordem de 60, 100 mil reais, que é para poder atender a exigência dos órgãos ambientais. É o primeiro passo, é o que a cerâmica deveria fazer hoje, é atender aquilo que o sistema ambiental está exigindo. A gente está falando da situação de Parelhas, que está assim, ou da região do Ceridó inteiro, o senhor sabe me dizer? Olha, eu conheço a Podi, eu conheço a Sul e Parelhas. Eu acredito que a Sul, nós vamos ter um grande número de cerâmicas fechando, por emissão de gases, mesmo que tenha fornos cobertos com chaminé, mas a queima é um processo totalmente fora do que a norma exige, ninguém obedece nenhum padrão, nenhuma padronização de queima, eu acredito que nós vamos fechar aí numa ordem de 70% da cerâmica do Estado. Isso é um impacto muito grande no Estado? Muito grande. Nós estamos falando aí numa média de 30 mil pessoas na rua. Então a gente pode esperar dias ruins para o futuro de 2003 no Rio Grande do Norte ou não? Podemos esperar. Inclusive, o sistema ambiental, eu atendo uma cerâmica em Natal, que tem forno túnel, que é um dos fornos mais modernos hoje, no processo de cerâmica, mesmo assim ele está com dificuldade para atender todas as exigências ambientais. Bem, eu creio que o senhor, no caso, está por aqui, enquanto consultor, para tentar ajudar nessa situação. Sim. É a segunda vez que eu volto a Parelhas. A primeira vez eu fiz um diagnóstico das empresas que estão participando de um projeto, fiz o levantamento das necessidades das empresas, e coloquei a todos eles o que teria que ser feito. De todas as empresas que eu coloquei o que deveria ser feito, como deveria ser feito, algumas fizeram, outras não fizeram nada. Só que agora eles vão ter que correr atrás do tempo. E agora não tem mais como escapar, não. Por que essas empresas não fizeram antes? Seria por questão de comodidade mesmo, ou por questões burocráticas ou financeiras? Olha, financeira não é. Porque o ano passado, a cerâmica brasileira, o Brasil inteiro nunca se vendeu tanto, nunca se produziu tanto. Só para você ter uma ideia, a média da cerâmica nacional, das cerâmicas que produzem telha e blocos, houve um aumento de mais de um milhão de peças a mais, dentro de um processo. Mas aqui no Norte, especificamente, a seca também contribuiu para uma queda do setor, não é? Sim. O maior problema da cerâmica que eu vejo aqui na região do Ceridó, não é o problema da seca ou da chuva, porque chove demais ou chove de menos. O grande problema aqui é o desperdício violento que existe aqui, de lenha, de combustível que vocês jogam fora, matéria-prima que se joga fora. Uma coisa que chega a assustar é o volume de caco que tem na entrada da cidade. Em todos os lugares que eu visitei, eles acham isso normal, é uma coisa normal. E não é normal, isso aí é anormal. Você jogar 70% da produção fora, eles acham isso uma coisa normal. E quando, hoje mesmo, nós estávamos conversando, quando ele tira 25%, 15% de um forno, de primeira, eles acham que estão fazendo um grande negócio. E não, nós produzimos 100%, nós temos que tirar 100% do forno. E, nesse caso, então, para quem quiser ter esse tipo de consultoria, quiser trabalhar para resolver a situação, como é que pode fazer para te procurar? Olha, eu sou funcionário do Senai, de São Paulo. O Senai, ele é de âmbito nacional. Nós atendemos através de projetos, Sebrae Tech, inclusive, o André, é um parceiro que está procurando e correndo atrás, aliás, ele corre mais do que o ceramista, acho que ele tem mais interesse em ajudar o ceramista do que o próprio ceramista. E nós estamos trazendo um projeto para cá, que chama-se Sebrae Tech, que é assessoria técnica, ensaios de produtos, colocar o produto dentro do que a norma exige, não é só atender o meio ambiente. Eu tenho que atender também o que a NBR exige, que é resistência, absorção, empenho de material, que todos os materiais aqui, a grande maioria não atende. Isso aí é uma outra preocupação. Então, nós estamos montando esse projeto, Sebrae Tech, para colocar essas empresas, para essas empresas não fecharem. A verdade é essa. Mas aí tem um prazo para essas empresas procurarem, para participar do projeto? Sim. Nós temos um prazo para fechar esse projeto até o mês de junho. Por quê? Porque nós temos que fechar o primeiro semestre para poder começar a atender no segundo semestre. Com relação ao problema ambiental, tem que correr já. Porque se eu tiver licença vencer no mês que vem, no próximo mês eu não trabalho mais, porque vai ser fechada a cerâmica. Então, nós temos que correr atrás desse projeto, o mais rápido possível. Outra coisa, quando se trata de Senai, Sebrae, nós temos períodos de atendimento, nós temos que atender outros estados também, não é só o Rio Grande do Norte, nós atendemos hoje Acre, Pará, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, quanto mais tempo demora, mais demora para voltar. Então, nesse caso, procurar o escritório de contabilidade é como? Isso, procurar o André, que é um grande parceiro nosso, que está fazendo de tudo. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao André pelo trabalho que ele está fazendo. Isso aí é uma coisa inédita no Brasil, não existe. Eu, particularmente, atendo o Brasil inteiro, eu nunca vi ninguém tão empenhado em trazer tecnologia para a cidade, para o ceramista, ajudar o ceramista com relação ambiental, fazer com que se faça um produto novo para a cidade, que se traga novidades, produtos novos, tipo adoquim, piso, revestimento, produtos nobres, que agreguem valor às empresas, para a gente não ficar jogando uma matéria-prima nobre, jogando no lixo, fazendo porcaria. Amando, obrigado pela sua participação aqui e boa sorte. Eu que agradeço. Valeu. E é isso aí. Se você se enquadra na situação, independente de ser de parelhas, de ser idó, mas é dono deste setor ceramista, então não deixe de procurar saber a respeito desse projeto que só visa melhorar a situação desses empresários que estão com o alerta ligado.